Recordo-me de haver conhecido aqui na Terra por volta de 1950 o ex-senador da República, um emérito trabalhador do bem, espírita militante, que dirigiu a União Espírita Mineira durante uma larga temporada. O doutor Camilo Chaves era antropólogo, humanista, dedicado ao bem, escritor emérito, e, através da revelação espiritual, ele descobriu que havia uma ligação profunda com o ser babilônio que havia sido responsável pela construção dos jardins suspensos, Semiramis, na época de Nabucodonosor, um dos últimos ex-babilônios, evocado em Nabofassã, em O Céu e o Inferno. Ele, então, resolveu escrever a vida daquela mulher notável e se utilizou da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e das revelações do nobre Espírito Emmanuel para preencher as lacunas históricas, os detalhes, e escreveu a obra durante mais de dez anos e veio a desencarnar exatamente no dia em que a obra era publicada em São Paulo e ele residia em Belo Horizonte. Não teve a oportunidade de compulsá-la, de tê-la nas mãos. Fomos amigos aqui na Terra. Passaram-se muitos anos e, a certa feita, ele nos apareceu durante um desdobramento espiritual e dialogamos largamente, quando ele me explicou a razão por que estava vinculado profundamente ao Espírito Semiramis. Fez-me referência ao seu estágio na trágica e ancestral Babilônia. Na sua postura de rei, fora de uma impiedade invulgar, foram um dos criadores do bidente, porque sempre que os escravos de guerra eram trazidos, eles cegavam-os com a lança. Mas como era um trabalho muito lento, ele teve a ideia de fazer uma lança com duas pontas, para cegar ambos os olhos apenas com um golpe. E eu perguntei-lhe como havia sido o seu despertar do mundo espiritual. Naquela época, sempre quando me aparecia um espírito com quem eu não tinha relação, ele perguntava como foi o seu despertar do além. Qual foi a sua maior alegria? Qual foi o seu maior sofrimento? E cada qual me ia narrando as experiências. E eu fui montando um fichário delicado que tenho guardado com mais de 500 informações dessa natureza, mostrando que cada qual colhe conforme semeia. Que nós nos iludimos, bloqueamos a razão, anestesiamos a consciência, mas o momento chega no corpo ou fora dele que ela desperta. E vemos as veredas que deveríamos ter transitado, e o orgulho, o egoísmo, os sentimentos mórbidos, a sombra, não permitiram que seguíssemos de cabeça erguida a trilha do bem. Então, doutor Camilo Chaves me disse que teve a felicidade imensa de ser recebido pelo Espírito doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, no mais além. O venerando apóstolo da caridade, também chamado no Rio de Janeiro o médico dos pobres, recebeu com infinita ternura. Conversaram longamente quando ele estava em condições de locomover-se. Foi levado a visitar o plano no qual se achava. Mas alguma coisa peculiar o aturdia. Periodicamente, uma tristeza imensa tomava de conta do ser. Não era saudade da Terra. Não era nenhuma culpa consciente. Por fim, ele perguntou ao doutor Bezerra o de que se trataria aquele sentimento nostálgico, aquela melancolia ímpar. E doutor Bezerra lhe disse o passado, Camilo. Nós somos o fruto do passado, deste passado da ignorância, de treva, que fomos iluminando através das sucessivas reencarnações, mas ainda deixamos pegadas terríveis na retaguarda que precisamos transformar em sinais luminosos. E arrebatando, levou a uma região de sofrimentos coletivos. Na mitologia grega, foi estabelecido que havia punições, como o rochedo de Sísifo, o tonel das Danaidas, a roda de Ixion, mas também aqueles lugares de sofrimentos coletivos, o Tártaro, onde as almas expungiam em sofrimentos eternos. Felizmente, no transcorrer do processo evolutivo, a Igreja de Roma, no ano de 597, introduziu entre o inferno eterno e o céu de Delícias, uma região intermediária chamada o Purgatório, onde as almas permanecem por algum tempo expungindo, tendo o direito de reparação e podendo transferir-se para o reino dos céus, bem mais compatível com as propostas da doutrina espírita do que aquela da punição, e imissível da impiedade de um Deus inclemente e que não tem misericórdia. Então, ele foi levado àquela região que André Luiz, através da mediunidade veneranda de Chico Xavier, denomina uma região bralina. Era um vale sombrio, onde não luzia sequer uma estrela. Ali estavam milhares de seres que estossegavam na dor e quebradavam desesperados pelo nome odiento de quem os precipitaram no abismo. E esse nome era Nabucodonosor. Eles blasfemavam. A psicosfera era densa. A aves psíquicas sobrevoavam, nutrindo-se da eliminação do ódio, daqueles vibriões mentais, uma região infernal, porém transitória. E do alto em que eles estavam contemplando aquele vale de padecimentos, Dr. Bezerra disse a questão às suas vítimas. Muitas delas, desde aquele recuado tempo, há mais de quatro mil anos, esperando a oportunidade da sua ajuda redentora. Você redimiu-se pelo bem que fez, mas é necessário retroceder para ajudar os que ficaram devastados pelo ódio, tendo oportunidade. E o Dr. Camilo Chaves, dominado por uma dor muito grande, sensível de nome, perguntou, mas o que eu poderei fazer? Eu sou tão pobre de recursos. E o Dr. Bezerra lhe redarguiu, você deixou amigos na terra. Você deixou vários afetos. Peça a Jesus para que permita que esses corações afetuosos estejam dispostos a receber nos braços da reencarnação, pela qual nós nos redimimos, graças ao seu intermédio, àqueles que se encontram no vale das aflições. E então, Divaldo disse-me, desde aquele momento, eu venho pedindo ao Senhor da vida para que me proporcione a oportunidade de ajudar este e aquele uma dezena, uma centena, ou apenas dois ou três. O importante é ajudar. E como você é muito meu amigo, eu gostaria de lhe pedir se poderia encaminhar para a mansão do caminho alguns daqueles babilônios para renascerem em um momento de fecundação não esperada e terminarem nos braços da caridade aos seus e aos cuidados dos devotados trabalhadores de Jesus. E eu disse, mas, Dr. Camilo, como faremos? E ele me disse, não se preocupe, muitas dessas almas atormentadas, de fertilidade exuberante, que mal procriam e atiram fora suas crias, como se fossem animais irracionais, eu rogarei a esses corações para que recebam os meus tutelados e deixem-nos a porta da mansão do caminho ou deixem-nos largos da cidade e cheguem até você. Eu, então, lhe disse, eu estarei às ordens, mas não é necessário trazer todos os babilônios, porque em babilônios, na cidade do Salvador, vai ser uma calamidade. Sorrimos, ele perguntou, você receberia quantos? Ele disse, mas eu não tenho ideia, Dr. Camilo. Ele disse, quantos já passaram pela mansão? Eu enumerei. Ele disse, então, você me ajudaria pelo menos com oito ou dez? Eu disse, claro, ajudaremos, pediremos a Deus para nos dar forças. E, a partir dessa data, três anos, quatro anos após, começaram a aparecer na porta da mansão, na lata de lixo, no banco do jardim, no salão doutrinário, depois da reunião, crianças afrodescendentes, abandonadas, assinaladas por deficiências de várias ordens. E eu dizia de mim para comigo, é um babilônio. Estamos melhorando a cultura baiana com a velha tradição da Babilônia antiga. Mas o mais curioso e peculiar é que, entre esses, alguns deles se destacaram no nosso trabalho de psicopedagogia. Como não tinham matrizes da língua portuguesa, e era a primeira vez que iam abordar uma língua neolatina, tiveram a máxima dificuldade em aprender, nem conseguindo travassar o segundo ano primário. Naquela época, na escola fundamental, podia se repetir tantas vezes quantas fossem necessários. Como hoje o Brasil é o país da educação, se promove, mesmo que não tenha condições. E aí vemos a calamidade do analfabetismo através da rotulagem de pessoas que fingem que ler, que fingem que sabem escrever, e que, afinal, nós fingimos que podemos entender. Mas o meu menino babilônio era extraordinário. Além de tudo, que é uma dificuldade na voz característica daqueles que vieram de um idioma trágico, como deve ter sido esse. E ele conseguiu o milagre de confundir todas as letras. E mais peculiar, os dez que vieram eram afrodescendentes. E todos eles odiavam, e ainda tem ressentimento, de outros afrodescendentes. Ele se perguntava, mas por que você não gosta dele? Porque é negro. Eu digo, mas você também é negro. castigo de Deus. E como eu fui castigado, ele tem que me pagar. Mas havia um deles que era especial. E é porque eu nutri uma ternura muito grande. Porque eu dizia agora que é o teste da psicopedagogia e do processo educacional. Era muito especial, de uma rebeldia incomparável. eu vencia através do sorriso, da paciência. E dizia, meu filho, a Babilônia ficou tão longe. Não temos tridentes nem midentes, mas temos a enxada. Vamos trabalhar na enxada o máximo que conseguimos dele. Como profeceu, era trabalhar na enxada. Mas quando ele estava no meio dos operários trabalhando, ele tinha que passar a enxada ao outro, se ele era afrodescendente, jogava. Eu dizia, toma negro, que isso é coisa para negro. Bom, mas não assim tão bonito em português. Em um dialeto que ninguém entendia, nem ele, nem eu, nem ninguém, mas passávamos muito bem. E logo, quando ele se emancipou, a primeira coisa que ele fez foi me telefonar. Ele era gago, tinha muita dificuldade. E então, telefonou-me e perguntou-me assim, como vai, tio Divaldo? Com a sua dificuldade. E eu, de imediato, disse, fulano, puxa, tio, como é que o senhor pôde me descobrir? Foi Joana de Ângeles que revelou? Eu digo, não, meu filho, é pelo som da sua voz. É adulto, é pai. E foi me levar os netinhos lindos, babilônios também. Então, nós temos na cidade do Salvador e possivelmente aqui uma grande equipe de babilônios recém-nascidos que saíram da gene infernal, da culpa, do ódio, do ressentimento, do desejo de vingança para a reabilitação. Então, a doutrina espírita por intermédio da reencarnação proporciona-nos a libertação dos nossos delitos e mostra que nós somos esses edificadores da nossa vida feliz e podemos ser felizes desde agora, não amanhã, não transferir para depois, iniciando o nosso processo de liberação da consciência de culpa para a consciência de responsabilidade. de responsabilidade.